Já que eu sei que você gosta de praticidade, vem comigo aprender esse pão, gente, de calabresa sem sova. É só misturar tudo e já tá pronto. Bora pra receita! Oi, oi! Receitinha VaptVupt por aqui, hein? Pão! Pão é uma coisa deliciosa, tem muita gente que tem medo, né, de fazer pão ali, ficar sovando. Esse aqui, gente, é pra misturar tudo. Ainda é recheado com muita calabresa, gente, fica uma delícia. Vamos lá pros ingredientes? Pra essa receita aqui, utilizaremos pra massa, duas xícaras de farinha de trigo, meio envelope de fermento biológico seco instantâneo, uma colher de sopa de açúcar, um ovo, duas colheres de sopa de óleo, meia colher de chá de sal e três quartos de xícara de água morna. Em uma tijola você vai acrescentar a farinha de trigo, o açúcar e o fermento biológico seco instantâneo. E aí você dá uma boa misturadinha. Agora você vai fazer uma cova ali no meio e vai acrescentar o ovo, a água morna, o óleo e o sal. Vai dar mais uma boa misturada. Gente, o segredo desse pão aqui, tá, é vocês misturarem muito bem, né, pra não ficar nenhum pelotinho e a temperatura da água, né. A água pro fermento, né, crescer, ela precisa estar morna, que é em torno de 40 a 42 graus, não pode passar disso. Se ficar muito fria, o fermento não ativa, o seu pão não cresce. Se você deixa ela muito quente, acontece o quê? Você mata o fermento. Então o truque é a temperatura da água. Natália, eu não tenho termômetro, como que eu faço? Você pode colocar o dedo dentro da água e você tem que aguentar tranquilamente por 10, 12 segundos, tá bom? Ela não pode queimar. Você tem que sentir que a água tá morna, tá quentinha, tá? Ela não pode estar nem fria e nem muito quente. Massa bem misturadinha, agora você tampa com o pano e vai levar pra um ambiente bem quentinho, tá, gente? Como aqui em São Paulo esfriou um pouquinho, o que que eu gosto de fazer? Eu ligo o forno, deixo na temperatura máxima por um minuto, aí desligo. Aí sim eu abro, agora que eu coloco a tigela lá dentro. Coloco a tigela tampadinha com o pano, tá bom? E você vai deixar essa massa crescer por 30 minutos. Enquanto a massa cresce, não vamos perder tempo. Vamos agora para os ingredientes do recheio. São eles. 150 gramas de calabresa defumada moída e orégano na gosto. Como eu sei também que vocês vão me perguntar, Natália, como que você fez, né, com a calabresa? Eu gosto de tirar a pele, tá, da calabresa. Deu certinho uma linguiça, tá, gente? Deu 150 gramas. Aí eu dou uma picadinha e coloco dentro do processador de alimentos. Aí, gente, vocês vão ligando no modo pulsar, né, que é batendo um pouquinho, até ela moer do tamanho que você quer, tá? Eu gosto de deixar ela em pedacinhos bem pequenininhos, né, porque fica todo o pão com bastante calabresa. Se você não tiver processador em casa, também não tem problema. Você pode, depois que tirou a pele da linguiça calabresa, pegar um ralador e ralar. Dá super certo. Agora eu gosto de reservar 3 colheres de sopa da linguiça calabresa pra depois colocar na parte de cima do pão. Então você reserva. E vai pegar o pão que já vai tá bem grande, gente. Essa massa, né, como ela é bem levinha, ela enche bastante depois de 30 minutos. Aí é só você colocar a linguiça calabresa e o orégano e misturar muito bem. Agora que vai a dica pro seu pão ficar bem fofinho. Você vai misturando sempre de fora pra dentro. Vai trazendo a massa. Porque isso vai ajudar a calabresa a envolver na massa, né, vai ser mais fácil. E também vai fazer com que o nosso pão, né, fique com bastante ar interno e vai ficar bem fofinho e gostoso. Agora é só você transferir pra uma forma untada e enfarinhada. Como, não sei se vocês perceberam, essa receitinha aqui não vai nenhum derivado do leite. E eu queria manter isso nessa receita. Eu untei, né, a minha forma com óleo e polvilhei farinha de trigo. Pra essa receitinha aqui, gente, eu utilizei uma forma, né, de bolo inglês. Essas formas compridinhas, tá? A minha forma tem 23cm por 9 e de altura ela tem 6cm. Só pra vocês terem uma ideia. Mas se você não tiver forma de bolo inglês, você também pode usar tranquilamente uma forma de pudim, né, ou uma forma retangular, a que você tiver em casa, que fique mais ou menos aproximadamente, né, com esse volume dessa minha forma aqui, tá bom? Aí você transfere toda a massa, dá uma acertadinha nela, né, ela vai ficar bem baixinha, gente, é normal. E por cima você acrescenta a calabresa moída, tá? Dá aquela boa espalhadinha pra depois ele ficar bem bonito. E agora a gente vai ter que deixar a massa crescer novamente, tá? Como essa massa é muito leve, gente, a minha dica é não cobrir nesse momento, tá bom? Porque se ela encostar num pano, né, ou num plastiquinho, ela pode murchar, tá? Mas nesse momento aqui ela só vai crescer de 15 a 20 minutos, não deixe mais do que isso, tá? Porque ela fermenta bastante. Depois desse tempo que você viu que ela cresceu bastante, aí sim a gente vai levar no forno, que tem que tá pré-aquecido já a 200 graus, e você vai deixar o seu pão lá dentro por aproximadamente uns 30 a 35 minutos. Depois desse tempo, viu que ele começou a ficar douradinho, a sua casa tá cheirando pão de calabresa, ele já tá pronto, gente. Espera ele esfriar um pouquinho, quando ele estiver morno, você desenforma, né, passando a faquinha ali em volta. E devora essa gostosura, gente, porque é muito, mas muito bom. Olha que lindo e super fofo ficou esse pão de calabresa sem sova. Se você gostou dessa receita, deixa o like. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no Cooking Joy, porque toda semana tem receitas fáceis, maravilhosas, assim como essa, gente. Aproveita também e compartilha esse vídeo com todo mundo. E ó, se gostar da receita, fizer aí na sua casa, depois volta e comenta aqui pra mim, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês a fofura deste pão. É maravilhoso, é maravilhoso. Você pode fazer lanche com ele, você pode comer ele com manteiga, com requeijão, ou comer ele puro, gente, porque olha isso aqui, ó, olha isso. Olha isso, vou mostrar aqui ele pra você, olha isso. E depois, gente, é normal ele dar uma murchadinha aqui, tá bom? Porque, como a gente colocou muito recheio, né, essa massa é muito levinha, tá? Mas ele não fica assolado, fica tranquilo, tá? Um beijo, beijo e até a próxima receita. Até mais! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.